Oi, Davi, eu tô na página quarenta e seis. Ah, é quarenta e quatro, amor, ó, depois da quarenta e três a gente vai vir aqui pra quarenta e quatro, você já respondeu quarenta e quatro? Não, pra cima do seu. Ah, tá, eu acho que você virou com tudo, né? É aqui, ó, página quarenta e quatro, essa daqui, tá? Aí vamos lá, ó. Aqui tem dois textos. Tem dois textos. Pode ler, Davi, deixa eu partir aqui do texto dois, aqui, ó. Tá. Ah, pode ler, por favor. Substancias próprias. Título do livro é Planeta Água. Muito bem, e o texto dois? É, nome do autor. Aqui, ó, Davi, ó, Davi, esse aqui, ó. Lê aqui pra Prô, a gente tá falando, a sujeira, lê aqui pra Prô, essa parte aqui, ó. De a sujeira, a sujeira. A sujeira. A sujeira, água, água. A poeira, água, água. Tá com sede, toma água. Muito bem. Prô, vai ler aqui, ó, de novo pra vocês. Aqui tem dois textos, né? Aqui é a capa de um livro, tá escrito Planeta Água. Aqui no texto dois, tem já mais palavras, né? Tem um texto mesmo, tá falando assim. A sujeira, água lava. A poeira, água lava. Tá com sede, toma água. Certo? Aí, a partir desses dois textos aqui, nós iremos responder as questões. Temos que completar o quadro. Aqui tá falando, texto um, com substantivos próprios. O título do livro. Aí vocês vão anotar aqui o título do livro. Qual o título do livro? Planeta da Água. Planeta Água, muito bem. Aí vocês podem colocar aí. Título do livro. Nessa primeira linha aqui, título do livro. Planeta Água. Então, vamos lá. Que página acaba, prof? Olha aqui, onde embaixo, embaixo do título do livro, está pedindo o nome do autor. O nome do autor está aqui embaixo, é Valentini Cirano, aqui embaixo desse livro, é do Planeta Água. Está aqui embaixo, o livro está escrito, o nome do autor, Valentino, aliás, Valentini Cirano, ok? Então, assim, vai. Ilustrações Azul. A visão do seu computador? O nome do, isso, o nome do ilustrador é Azul, e a editora é Giostrinho, tá? Está perguntando aqui, ó, o título do livro, que é Planeta Água, o nome do autor, que é Valentini Cirano, o nome do ilustrador, que é Azul, e o nome da editora, que é Giostrinho. Essas informações estão todas aqui embaixo, ó, do desenho do livro. Giostrinho. Giostrinho. Oi, amor, pode falar, Ana Clara. Repete o nome da editora, por favor. Giostrinho. Está escrito aqui, Ana Clara, aqui embaixo, aqui embaixo. Está escrito assim, São Paulo, Giostrinho. Essa palavra, Giostrinho, tá? Tá. Professora. Pode falar. Repete o nome do ilustrador, por favor. Azul, mano. Tá. Vou colocar algumas coisas na cabeça. Aí, assim, todo mundo terminar de responder, a gente já passa para a próxima, tá? Eu já vou partir. Quem terminou, é só falar para a próxima, tá bom? Vamos lembrar de deixar os nossos microfones desligados, ligar na hora de responder, tá bom? Tudo bem? Certo, Mairinha, José? Muito bem. Tá conseguindo, Duda? Está aqui, ó, embaixo da imagem do livro, estão as informações, tá? As respostas aqui. Muito bem. Todo mundo já terminou? Quem terminou, faz o joinha e ele tá pronto, por favor. Bem, bem. Não, Mairinha. E do tempo. Oi, pode falar. Nós não estamos achando o nome do ilustrador. É que não tá embaixo, tá? Desculpa. Tá aqui do lado do... Entre o menino e o planeta Terra. Azul, mano. Oi, quem me chuprou? Pode falar. É uma mistura. Aqui no texto 2, tá pedindo substantivos comuns. Então, o 2 é esse daqui. Substantivo comum é tudo que vai estar escrito com letra minúscula. Então, ó, aqui no caso... Quem pode me dar um exemplo no texto de substantivo comum? Sujeira. Sujeira, muito bem. A palavra sede também é um substantivo comum. Qual outro substantivo comum que você pode dar de exemplo? Sujeira, lava, poeira, lava. Sede, água. Água, muito bem. Então, podem colocar. Tem a palavra sujeira, a palavra poeira, a palavra sede e a palavra água. São substantivos comuns. E aí, em seguida, a gente já passa para a letra B. Saiba. 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 Saib. Terminei, pronto Se os outros amigos terminarem A gente já continua, tá bom? Vamos ver Ana Clara, muito bem Tá conseguindo, Ana Clara? Sim Sim, muito bem Gente, quem terminou Esse, então, joia tá pronto, por favor Só quem terminou Muito bem Então já podemos ir pra Próximo exercício, tá? Aqui embaixo Na letra B Tá falando assim Agora Ligue as colunas De acordo com a classificação Da palavra água Em cada texto Tem o texto 1, né? E o texto 2 No texto 1 A palavra água É um substantivo Próprio Ou um substantivo Comum Oi Oi Não Não foi nada No texto 1 Ah, é nessa capa aqui, ó Na capa do livro Aqui a palavra água Aqui a palavra água Está fazendo o papel Do substantivo próprio Ou do substantivo comum Substantivo comum Não, próprio Isso, próprio Nesse daqui É próprio Porque esse daqui É o nome do planeta O nome do planeta É água Se fosse Se fosse terra A gente É Sempre Começa o próprio Com a letra maiúscula Esse daqui É o nome do planeta Esse daqui No caso O nome do planeta É água Então, vocês vão ligar aqui O substantivo próprio Ao texto 1 E o substantivo comum Ao texto 2 Porque aqui no texto 2 A água É a água Né? E aqui no texto 1 A água É o nome do planeta Aí os nomes São substâncias Também são Substantivos Própios Nós escrevemos Com letra maiúscula Ok? Agora Vamos Para a próxima página 44 45 E depois de responder Essa daqui Essa é a hora do lanche Tá bom? Então vamos responder Essa daqui Ó Na número 2 Está escrito assim Escreva as frases Abaixo Substitua Constituindo as expressões Em destaque Pelo substantivo Coletivo Equivalente Ou seja Aqui está falando assim Ó Assistir um programa Na televisão Sobre um conjunto De ilhas No oceano Oceano Classifico Conjunto Conjunto De ilhas É um Arquipélago Tá bom? Conjunto De ilhas É um arquipélago Então vocês vão escrever Como as frases Aqui embaixo Vocês vão copiar Assistir a um programa Na televisão Sobre um Arquipélago No oceano No oceano Pacífico Tá bom? E aqui Na letra B Está falando assim Aquele grupo De estrelas Brilha forte No céu No lugar De grupo De estrelas É para escrever Constelação Aquela constelação Brilha forte No céu Então Só copiar a frase E substituir Aqui em cima Onde está o preto Vocês vão substituir Por arquipélago E aqui Por constelação Podem fazer Meus amores